Boa noite, de Túlio Souza e Arisson Martins, Nas Varandas da Saudade. Nas varandas da saudade, este mate é mais comprido. E o silêncio é tão denso, que até fere os ouvidos. Tem um cusco enrodilhado, dormindo de olhos abertos. Feito a ausência presente, de quem longe está por perto. Uma cadeira vazia na varanda da saudade, deixa falando sozinho pela falta da metade. Há umas lembranças pastando neste potreiro da frente. E cercas que não atacam os devaneios da gente. Existem muitas varandas, cada qual com sua saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos. E tantos mates sozinhos, nas varandas da saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos. E tantos mates sozinhos, nas varandas da saudade. Uma cadeira vazia na varanda da saudade. Deixa falando sozinhos, nas varandas da saudade. Deixa falando sozinho pela falta da metade. Umas lembranças pastando neste potreiro da frente. E cercas que não atacam os devaneios da gente. Existem muitas varandas, cada qual com sua saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos. E tantos mates sozinhos, nas varandas da saudade. Tem muito amor sem metade, tem muita flor sem espinhos. E tantos mates sozinhos, nas varandas da saudade. E tantos mates sozinhos, nas varandas da saudade. E tantos mates sozinhos, nas varandas da saudade. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.